Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, principalmente aos milhares de profissionais da enfermagem, espalhados em todo o país. São milhões de profissionais que sempre se dedicaram a servir aos cidadãos brasileiros, dedicando-se, doando-se e muitas das vezes correndo e se expondo a riscos, a sua própria incolumidade física. Hoje é uma data especialíssima. O Senado Federal haverá a tarde de debruçar-se, votar, e eu creio plenamente na aprovação do projeto de lei 2564, que estabelece o piso salarial para as categorias enfermeiros, técnicos, auxiliares. Eu falo com muita tranquilidade, até porque vocês, conhecendo-me, sabem que desde o tempo e o período em que estive na Prefeitura de Campinas, sempre me dispus a reconhecer a todos os profissionais e não diferentemente os que fazem a saúde. Fomos nós, enquanto prefeito, que estabelecemos o plano de cargos, carreira e remuneração. E tem sido, no Senado Federal, uma luta nossa em relação ao 2564. Então, conte conosco com a certeza de que haveremos de fazer justiça, merecida justiça a todos os profissionais da enfermagem. E aí E aí E aí E aí